E finalmente ele chegou aqui em Campinas, o Beluga E eu estou aqui de pertinho para mostrar tudo para vocês Esse avião maravilhoso Que veio diretamente da França Fez uma escala no Senegal E um em Fortaleza E agora chegou aqui no Hangar da Azul em Viracopos E olha só Que perfeição Que avião lindo Demais, né? Amém Amém